Então, vamos começar a nossa aula corrigindo as atividades do capítulo 6. Nós vamos direto lá na página. É o que você bloqueia o seu áudio. Todos vocês vão estar com a aula. Pode bloquear vocês mesmos, vocês vão participar da aula hoje. Bruna, bloqueia o seu áudio, por favor. Isso, muito obrigada. Vou compartilhar a tela aqui, só um momentinho. Vocês que estão entrando agora, bloqueiem o áudio de vocês. Quem tiver com o grupo do WhatsApp aí, vai escrevendo lá no grupo do WhatsApp de vocês, que é para entrar na aula de ciências com o microfone bloqueado, por favor. Então, vamos lá. Vamos na página 8 da apostila de vocês, da nossa corrigindo. A imagem da apostila online, ela não é muito boa. Mesmo que eu amplie, ela não fica lá 100%. Então, vocês precisam acompanhar na apostila de vocês mesmos, tá? Quem está entrando agora, por favor, bloqueie o áudio. Todos vocês com o áudio bloqueado, por favor. Então, vamos lá. Eu vou tentar aumentar um pouquinho, mas não ajuda muito a coisa, ó. Ela não fica muito a imagem definida, tá? Então, vamos lá. A questão número 1 fala o seguinte. As diversas células que compõem o organismo humano têm origem em uma primeira célula, que é o zigoto, que após algumas horas de formação, começa a se dividir, dando origem à célula que desempenha funções específicas. Sobre a diferenciação celular, é correto afirmar que... Ana Sofia, tu fez? Professora, que página que é? Eu tô perdida. 8. Página 8. Do capítulo 6. Página 8 do capítulo 6. Amanda, abre a câmera aí, Amanda. Tu fez, Amanda? Página 8 do capítulo 6. Bloqueia o seu áudio aí, Amanda. Pra falar comigo. Professora, não entendi algumas coisas. Ótimo, tô aqui pra isso. Vamos lá. A número 1 que fez? Da página 8. Qual a resposta que você deu? Tá bloqueado o seu áudio. Pode desbloquear pra falar. Livro 2. Gente, nós estamos no livro 2. Capítulo 6. Livro 2. A Sofia, você achou, Ana Sofia? De ciência, gente. Ó. Dessa postila. Capítulo 6. Além das células, níveis de organização dos seres vivos. Capítulo 6. Aqui pra mim é página... Página 8. Postila 2. Isso, Amanda. Letra B. Achou, Sofia? Olha na ordem dos capítulos. das disciplinas. Entrou agora, Arthur, que acho que é esse urso polar aí. Por favor, bloqueie o áudio. Então, a número 1. Olha, Sofia, eu já volto em você, tá? A número 1 aí é a letra B. Células-tronco são capazes de se diferenciar em células especializadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que as células-tronco podem se transformar em qualquer outro tipo de célula no nosso organismo. Ok? Isso faz dela uma célula multifuncional. Agora, a número 2, eu tenho ali, ó. Considerando o que foi estudado sobre o processo de desenvolvimento embrionário humano, escreva o que você entende pelos termos a seguir. Ana Sofia, você consegue responder essa letra B? A letra A pra mim, a célula indiferenciada, o que significa? Professora, eu não tô achando. Vai na ordem, fica tranquila, fica calma, fecha a sua apostila. Lá na frente tem o índice, não tem? Olha lá onde que você acha a porte de ciências. Pra você ir seguindo. Qual da disciplina no meio da apostila que seria ciências? E aí você vai direto no capítulo 6. Que é o primeiro capítulo de ciências. Vai manuseando sua apostila com calma. Vai manuseando ela. Fica tranquila que no momento certo você vai participar da aula, tá bom? Vai tranquila aí. Gabriel Loureiro... Não, Daniel Loureiro. Você fez a número 2, letra A, Daniel? Da página 8, Daniel. Desbloqueie seu álbum. Como a número 2, a B? A letra A, célula indiferenciada. O que seria essa célula indiferenciada? Célula sem... Sem especificação, informação, célula tronco? Isso. Ou a gente pode colocar assim que ela pode ser uma célula sem especialização, em vez de especificação, tá? Sem especialização. É uma célula que não é especializada. Ela não tem forma e nem função. O que seria quem? A célula tronco. A letra B, Gabriel Garcia, vai responder pra mim. Pode bloquear o seu áudio aí, Daniel Loureiro. Daniel... Não, Gabriel Garcia. O que seria diferenciação celular? É o processo em que as células do embrião vão se especializando em diferentes funções. Exatamente, Gabriel. Você pode ver que na minha apostila tá um pouco diferente, mas a sua resposta tá certinha, tá super coerente com o que tá perguntando, viu? Não precisa ser... Ah, não, vou apagar tudo porque tem que ser igual a da prova. Da prova. Mentira! O que tem que ser igual é o que tá dentro do contexto. Eu posso colocar a mesma coisa com palavras diferentes, ok? A sua resposta tá certíssima. Se eu for escrever de outra forma, se alguém tá aí com a apostila em branco, eu tenho ali que é um processo em que uma célula indiferenciada se especializa em forma e função. Agora, deixa eu ver quem tá mais aqui aberto em câmera pra poder participar. Não é, todo mundo saiu, todo mundo me largou, ninguém quer aparecer. Bruna, aparece aí pra mim. Vamos lá, Bruna. Dúmero 2, letra C. Corre não, Bruna, de mim. Vou pegar vocês, hein? Jamile, abre a câmera aí pra mim. Amanda foi mais corajosa. Vamos lá, Amanda. Número 2, letra C. Ah, Jamile apareceu. Jamile, eu vi você. Pode abrir aí. Não vai correr, não. Amanda, você fica pra próxima. Vamos lá, Jamile. O que que seria uma célula diferenciada? Abre o seu áudio aí. Você bloqueou sua câmera. Desbloqueei o seu áudio. O que significa uma célula indiferenciada? O que seria uma célula indiferenciada? É na página 8, número 2, letra C. Professor, eu acho que eu não fiz. Quem que falou comigo agora? Eu, Jamile. Ah, Jamile, eu perdi você aqui de câmera. Tranquilo, Jamile. Vamos pro próximo aí. Vou passar pra outra pessoa. Depois eu pergunto alguma coisa pra você aí também. Eros, já que você tá com a câmera aberta aí, desbloqueie teu microfone. Eros, o que que seria uma célula diferenciada? Uma célula especializada com forma e funções específicas? Ana Sofia, tá tudo bem, Ana Sofia? Ana Sofia? Então, nós vamos agora lá pra página... Não vou responder nada da página 11 nem 12, tá? Vamos lá pra página 16. Todo mundo comigo na página 16. Vou pegar aqui o Gabriel novamente. Deixa eu levar minha apostila pra página 16. Minha apostila tá de igual lá. Foi. Agora a próxima. Ana Sofia, tá tudo bem? Aqui na página 13, fala um pouquinho do tecido adiposo, que nós não falamos durante as nossas aulas com o slide. Tecido adiposo seria aquele tecido de gordura, que é um revestimento que muitos animais têm, por exemplo, o supolar e o leão marinho, por exemplo, né? Pra eles conseguirem enfrentar aí as baixas temperaturas, porque o tecido adiposo serve como isolante térmico também, tá bom, gente? Por isso que as pessoas que são mais gordas, não têm aí a tendência de sentir tanto calor. Não quer dizer que elas não sintam, tá? Elas têm a tendência a não sentir tanto calor. Mas no reino animal, os animais que não têm aí conhecimento como nós temos, o tecido adiposo deles, sim, serve como isolante térmico, tá? Vamos passar mais uma. Devagarzinho a gente vai chegar lá. O tecido nervoso nós falamos, o tecido sendo... Gabriel Garcia, número um da mão de pele para e para o cabelo do ser humano. Como a ciência explica essa diversidade de cores da nossa pele? Como que a gente explica isso aí? Desbloqueei o seu áudio. Por causa da proteína melanina. Não entendi. Por causa da proteína melanina. Exatamente! O que vai determinar a cor da nossa pele é a quantidade da nossa melanina. As pessoas negras têm uma quantidade de melanina bem alta. Então, de acordo com o tom de pele, é a quantidade de melanina que nós temos. Tem aquelas pessoas bem brancas, não quer dizer que elas não tenham melanina, tá? Elas têm melanina mais em pó baixíssimo. Quem que não tem melanina são aquelas pessoas albinas. Mas elas são albinas desde cabelo a qualquer outro pelo do corpo, né? Como sobrancelha. Os homens que possuem barba ou bigode também têm esse pelo bem branco, né? Então, os albinos, eles têm ausência de melanina. Fora os albinos, os outros seres, temos aí a quantidade de melanina que varia de tom de pele. É isso que determina. Tá exata a sua resposta, Gabriel. Muito obrigada. Fica a seu critério, Jamile. Eu não consigo aumentar mais do que isso, tá? É só esse inconveniente que nós temos aí. Número 2, deixa eu ver aqui. A Jamile tá erguendo a mão. Pode falar, Jamile. Pode desbloquear o seu áudio e falar. Sra, foi sem querer. É que eu não tô conseguindo ver as letrinhas. Tá muito embaçada e pequenininha. Calma, só que eu não consigo aumentar. Deixa eu ver se vai mais. Olha, ele só vai menos, tá vendo? Ele não vai mais que isso. Esse que é o problema. Olha, ele não vai mais que isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou disponibilizar aqui, então, pra vocês... Opa, tô fazendo besteira. Pera aí. Vou descompartilhar aqui esse da costila. E vou disponibilizar o gabarito, que fica mais fácil pra vocês visualizarem as letras, pelo menos, né? Eles são só... Ali não tem as perguntas. Teriam somente as respostas, tá? Professora. Oi? O meu comentário no celular, eu consigo dar zoom. Não entendi nada. O meu comentário no celular, eu consigo dar zoom. Ah, o teu tem a vantagem do celular que a gente amplia mais, né? Mas o notch, ele não tá me deixando ampliar mais do que aquela proporção que eu coloco ali pra vocês. Olha lá, ó. Vou estar disponibilizando pra vocês aqui o gabarito deste capítulo da apostila. Se eu não me engano, foi enviado pra vocês no grupo dos pais esse gabarito, não foi? Vocês não receberam? Bom que ninguém fala nada. Não, Gabriel? Não receberam? Eu mandei, fez uns 10 dias já. Hoje a gente veio com você. Página em relação à proteína melanina. Onde o antinocortumor é a alternativa correta. Ele coloca pra nós que a matriz extracelular é rígida, né? Resistente. Elas que se encontram muito mais próximas umas das outras, o tecido vai ser mais rígido, mais resistente, tá? A matriz extracelular da cartilagem é resistente e flexível. Que é o que eu expliquei pra vocês na aula onde a gente tava com os slides, né? E nos ossos, a matriz extracelular possui uma grande quantidade de cálcio e fósforo, que são dois tipos de minerais que nós encontramos na natureza. E é isso que dá a rigidez e a resistência dos nossos ossos. Olha que legal, né? Agora, número 3. Cadê a Ana Sofia? A Ana Sofia voltou. Ana Sofia, cadê você? Ana? Tá tudo bem, Ana? As células musculares possuem uma característica que as diferenciam de outras e está relacionada à capacidade de produzir movimento. Qual é essa característica? É a característica do quê? De se contrair e de relaxar. É isso que dá a característica às células musculares. São as únicas células que são capazes do quê? De se contrair. Eu consigo enrijecer o músculo, mas eu também consigo relaxar. Então, são as células musculares que têm essa potencialidade aí. A número 4. Eu tô indo igual foguete hoje, hein, gente? A número 4. O quê? Hora que é pra parar. Vocês me chamam, vocês me interrompam aí, hein? Prof, volta. Eu não tô entendendo. Explica de novo o que a senhora quer dizer com isso. Tá? Tem uma perguntinha aqui. Essa resposta era pra mim, Arthur. Pra você citar um critério que você utilizaria para diferenciar esses tecidos representados pelas letras A e B, utilizando apenas a imagem. Qual que foi o critério? Foi a diferenciação que existe, né? A da existência ou a ausência dos espaços livres aí, né? Que ele fala. E também entre as células no tecido epitelial. O que eu falei pra vocês. As células no tecido epitelial, elas não são totalmente juntas. Elas são mais dispersas umas das outras. Mais distantes umas das outras. Enquanto que no tecido conjuntivo, elas se espalham na matriz extracelular. Por isso que tá diferente. Utilizando o critério apontado por você no item anterior, classifique o tecido representado por cada letra. Lembre-se de justificar a classificação. A letra A, ela vai representar o tecido epitelial, lá na imagem da apostila. Tá vendo lá, né? Então, vocês vão escrever do lado aí, tecido epitelial. E no B, vocês vão escrever tecido conjuntivo. Pra vocês saberem a diferença, tá? Que aí ele fala que na imagem é possível perceber o tecido epitelial apresentando uma do ladinho da outra. Não tem espaço. Já no tecido conjuntivo, que é ali embaixo, elas estão mais dispersas. Porque ele tem mais flexibilidade. Ele tem que ocupar os espaços. Ele tem que ser mais flexível. Nossa pele não precisa ser tão flexível. Ela precisa esticar, mas não precisa tanto. Por isso que dá umas estrias. Porque a nossa pele não é tão flexível assim. Ok, na página 16. Vamos agora para a página 19. 19, tempo. Uhul! Aí vocês perguntam, né? A prova tá animada com o quê, né? Com a vida. Vou ficar desanimada por quê, né? Olha lá, ó. Eu tenho ali pra vocês considerarem todos os níveis de organização que se encontram. O primeiro aí, o nível que tá na apostila é célula, certo? Já está aí. Depois das células, aí vem quem? Tecido. Depois dos órgãos. Olha que legal. Essa é a organização dos níveis que se encontram. A formação dos seres vivos. E a número dois. Cada sistema, de acordo com o corpo humano, está integrado aos outros sistemas. Funciona como uma engrenagem. Tudo tem que estar perfeitamente ligado e funcionando. Porque um organismo, ou melhor, um órgão, um sistema, depende do outro para o seu funcionamento. Usando o que você estudou, dê um exemplo dessa interação. Explicando como dois sistemas do corpo vão ali se interagir, né? Eu, aí no livro, coloco o sistema digestório. Quando a gente está... Arthur, eu vou bloquear o ar do chat aí, tá? Quando a gente tá falando de interagir, quer dizer que um vai depender do outro. E aí o exemplo que a nossa apostila deu é o sistema nervoso. Que ele vai ter que estar mandando resposta ao nosso sistema digestório. Por algum motivo, o nosso estômago vai conversar com o nosso cérebro na hora que nós estivermos. Com muita fome, ou quando nós estivermos saciados. Isso nos interagindo com o nosso sistema digestório. É a mesma coisa de quando nós vamos evacuar. Quando nós vamos ao banheiro, o nosso cérebro é que está nos avisando dessa necessidade. E assim o nosso corpo responde com a vontade de ir ao banheiro. Isso é uma interação entre os sistemas. Até aí, tá tranquilo, galera? Beleza? Então nós vamos ali para a página 20. Que é um esqueminha que nós temos ali. A figura a seguir mostra diferentes níveis de organização de uma planta. Da esquerda para a direita, os níveis são cada vez menos abrangentes. Identifique cada nível de organização completando a figura. Então eu começo ali com o organismo. Quem que é o organismo nesse caso? Seria a planta pronta. Depois eu vou ter o órgão. Quem seria esse órgão? A folha, a raiz, o caule. Cada parte da planta seria um órgão. Depois eu tenho desses órgãos, eu tenho a formação dos tecidos, dos sistemas de tecido. Que as plantas também têm tecidos. Elas precisam distribuir o que ela produz. O tecido eu vou ter quem? A célula vegetal, que nós vamos estar estudando mais adiante. E por final eu tenho a organela. Só que a gente vai estar vendo sempre da direita para a esquerda. Onde eu começo? Com as organelas, célula vegetal, sistema de tecidos, o órgão, que pode ser folha, caule, raiz, folha, flores, frutos. Qualquer um dos órgãos. E por final a planta vai estar prontinha, completa. Que seria o organismo. Certo? Esse investigue que temos aqui na página 21 e 22 não é obrigado a fazer, ok galera? Isso aí não é obrigatório. Porque a gente está passando o momento, pode ter falta de material. Então assim, vou deixar aí a critério de vocês, tá bom? Então nós vamos lá para a página 23. Quem que eu vou ter aí na página 23? A número 1 ele fala assim para mim, ó. Quem vai responder para mim? Essa é a Daniel Orelho. Daniel, o corpo humano possui a organização típica da vida. Sobre essa organização, marca a alternativa correta. Qual que é a alternativa que você marcou, Daniel? Eu marquei a questão antes de voar B. A B, órgãos são formados por células. B, você falou, não falou? Essa daí mesmo. Tá certinho. O órgão são formados por células. Agora, número 2 é o seguinte. Um estudante anotou em seu caderno que as células-tronco existem apenas na fase do embrião. A gente vai ter que explicar isso daí. A afirmação do mocinho aí, do estudante, está correta? Por quê? Quem quer aí se manifestar para responder essa para mim? Vou deixar a critério, senão eu vou escolher. Amanda se arrisca, Arthur. A afirmação está incorreta. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele está afirmando que só existe na fase do embrião. Ela está incorreta porque as células-tronco também existem no organismo, no feto já formado. Então, não é só na fase de embrião. Quando a gente tem o feto formado, o bebê, prontinho, ele também tem a presença das células-tronco. Ok? E a letra B. O que é uma célula-tronco? A gente falou lá atrás. A célula-tronco é uma célula indiferenciada. Ou seja, ela não se especializa. Ela não é especializada. Ela vai se especializar, dando origem aí. Quando ela se multiplica, ela vai dar origem a novas células-troncos, que vão aí estar te diferenciando, vão passar por uma diferenciação, se transformando em uma outra célula para o organismo. Ok? Professor? Oi? Eu fiquei com a dúvida agora. Onde é que as células-tronco ficam no nosso corpo? Não entendi, Daniel. Fala mais alto. Onde as células-tronco ficam no nosso corpo? Na coluna, na medula, medula espinal. É aquele líquidozinho que passa dentro da coluna da gente. É ali que fica, na medula. A medula, ela passa dentro da coluna. Quando é no feto, ela se encontra mais ali na região do cordão umbilical. Entendeu? Dúvida tirada? Tranquilo? Beleza. A número 3. A figura a seguir representa a forma simplificada, o arranjo do sistema de tecidos em uma folha, de uma planta. E aí é para descrever as funções principais de cada sistema. Eu vou parar nessa daqui, tá? Para a gente continuar na próxima aula, ok? Deu o tempinho da nossa aula aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido captar bem aí o conteúdo, ok? Eu vou estar vendo para ver como que eu faço para mandar novamente esse gabarito para vocês, porque vocês já deveriam ter recebido, ok? Mas não se preocupem. Vai chegar para vocês. Beleza, galerinha? Um bom feriado para vocês. Nós vamos nos ver só na próxima semana, porque quinta e sexta não vai ter aula para vocês, que é feriado. Vocês vão descansar. Belezinha, galera? Um beijão no coração de vocês. Até semana que vem. E aí